Segura aí Depois que você foi embora, a solidão entrou, trocou a porta e não me deixou dar pra você Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não fiz paz Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desperta essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia no plano Vento zelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono Tua pancão Tua pancão Tua pancão Tua pancão Bora, velho Tenho meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desperta essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu passo pra você? Volta na minha vida Vida vazia Saudade sua Dia no pano Vento gelado Doente sem luar Vida vazia De sentimento Noites sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Dia no pano Dia no pano Noites sem luar Vida vazia De sentimento Noites sem sono No abandono Eu não aguento 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 Obrigado.